A bola para trás, um pouco para Pires, Fires arruma, levantou para Mendoza, era pouco no gol da bola, ficou... Chaves de Mendoza! O mesmo artilheiro que derrubou o São Paulo por 2-0, o alto do golo decisivo que deu o título para Mendoza, contra o 15 de Piracicaba. O mesmo Jorge Mendoza marca o primeiro golo contra o Corinthians para a explosão de consentamento para a grande festa da torcida Luz de Verde. A defesa corintiana acrapalhou-se, Mendoza entrou, tomando por cima, colocou por baixo, a bola não deu bola para Sérgio e entrou. O tempo passa, dois minutos, torcida brasileira. Efetivamente, os jogadores ainda não haviam dado tudo o que podem dar dentro desse espetáculo. A torcida ainda esperava as grandes emoções. A gente, a Luz de Verde, já está festejando o primeiro gol do campeão. Palmeiras, 1-0, Jorge Mendoza!